Música E é isso aí moçada, programa Invasão Rocker na sua 17ª edição E hoje nós começamos o programa ouvindo os incríveis Galera, essa música chama-se Dom Pepe Legal Música E hoje você vai conferir a banda Valveline de Sorocaba Que veio detonar o seu rock'n'roll no estúdio Ponto Sonoro E você confere também a banda Troiski da Moldávia Os caras são fugitivos da KGB e vieram fazer um som folclórico aí no estúdio Ponto Sonoro E a matéria que você confere hoje no Invasão Rocker É sobre a terceira feira de teatro de rua que aconteceu em Sorocaba e Votorantim Aconteceu no Rasgada Coletiva E você confere também o lançamento da exposição Raízes do artista Marco Aurélio E o clipe que você confere agora é da banda Rachixins O pó da estrada E o clipe que você confere agora é da banda E o clipe que você confere agora é da banda É o clipe que você confere agora é da banda O pó da estrada que me fez pensar Em qual sentido de me torturar A vida deixa rastros e não perdoa Eu nunca em remoto pra me derrubar Eu sigo a vida sem pensar Para onde vou, onde vou parar Alucinado, exagerado, a lamentar Meus erros e acertos vão ficar Música 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 O pó da estrada que me fez pensar Em qual sentido de me torturar Música A vida deixa rastros e não perdoa Música 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 E direto do estúdio Ponto Sonoro você fica com a banda Valveline Música 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 I'm not the Christ Being born and crucified I'm not the lie They live inside I'm as strong as a dog I'm deep and in the hay I'm looking for answers to calm my fate Find a way And raise your fucking gun There's no more choices And it's not at all At all I'm not the right They want me to fight Oh, I'm just another Day with sacrifice Oh, I'm as strong as a thunder Yeah, I'm deep and in the hay I'm looking for answers to calm my fate Find a way And raise your fucking gun Oh, yeah There's no more choices And it's not at all At all Find a way And raise your fucking gun There's no more choices And it's not at all At all My Betona will be Cold for night and blood Please care for me If I add one more Joy Desire Ah Yeah 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 Tchau, tchau 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 E no final do ano passado a gente começou a gravar um novo EP chamado Raise Your Gun, que foi lançado agora no mês passado E junto lançamos um clipe, que na verdade é uma música do primeiro EP, só que a música é The Final March, que é o título do primeiro EP E tá dando bastante buzz pra banda, né? Tá trazendo bastante coisas boas pra gente, shows sendo marcados, tá bem legal E a gente pensa em gravar mais dois clipes, assim, uns dois meses, e aos poucos a gente foi fazendo, foi puxando um pouco mais pra esse lado pesado, foi ouvindo, as influências foram aumentando, veio um pouco de stoner, um pouco de metal, de trash e foi ficando cada vez mais pesado, então daí a gente montou pelo menos o panorama da banda, o que que seria. E... e vieram as influências Metallica, Black Sabbath, Skinner, Black Label Society, enfim, e que montaram essa sonoridade mais pesada, baixamos a afinação, mudamos tudo na banda, e agora para de ser levinha, agora o negócio é... soco na cara! E aí moçada! O programa Invasão Rocker veio hoje a rasgada coletiva conferir a terceira feira de teatro de rua, Sorocaba e Botantim. Galera, são várias linguagens artísticas, vamos conferir? Essa feira, ela é uma feira organizada pelo grupo teatral Nativos Terra Rasgada, que é um grupo de teatro de rua daqui de Sorocaba, e eles estão realizando essa terceira feira praticamente sem recursos. A gente está aqui no Carne de Segunda do Rasgada Coletiva, que acontece todas as segundas-feiras, por volta de oito à meia-noite. Esse evento está começando aqui, com o espetáculo da Trupe Lona Preta, que está desmontando, com uma performance de Malabares minha e da Adriana, e a dança do Coletivo Nonada. E tudo de graça, esse festival é nacional, então estão vindo grupos de vários estados do Brasil, e os grupos que estão participando, como eu e como todos os outros que vão participar, estão participando de graça para que esse evento possa ser feito. A Prefeitura de Votorantim deu uma ajuda financeira pequena, a Prefeitura de Sorocaba deu alguns apoios, não especificamente em dinheiro, mas deu alguns apoios. O Nativo Saiu Arrasgada fez uma campanha de arrecadação de alimentos e arrecadação de dinheiro com espetáculos de grupos parceiros, e espetáculos deles mesmos, para arrecadar dinheiro, para arrecadar alimentos, para a feira poder acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, a Trupe Lona Preta orgulhosamente apresenta o perrengue da Lona Preta. Sou Joel, da Trupe Lona Preta, um coletivo de teatro lá de São Paulo, que existe desde 2005, a gente trabalha com teatro, palhaçaria, e agora a gente acabou de apresentar uma peça que chama O Perrengue da Lona Preta, em que a gente tentou juntar a palhaçaria com um conteúdo mais crítico, com uma reflexão sobre a história da propriedade privada e como isso se reflete no nosso cotidiano. Desafio nosso peito a Microsoft O Barmalat, Mastercard, salve a Charb A mil do sonho intenso, um rádio Philips De amor e lucro e tantos a terra desce Intel, formoso, selg, sonho olímpicos A imagem do Bradesco esplandece Chilete pela própria beleza É belo Escorte impabe do Colosso Que teu futuro espera essa Grandene Itaipava Entre outras mil é souvenir compacta e amada Dos Philips deste solo É spandoli, coca-cola Bombeio As dificuldades é que E o trabalho que a gente faz se propõe a criticar o modo como as coisas são organizadas. Então, ao mesmo tempo que a gente critica para sobreviver, a gente tem que lidar o tempo todo com essa sociedade que se organiza de um modo que a gente não concorda. Então, uma dificuldade muito grande é essa contradição entre sobreviver nesse sistema, que não é escolha nossa, e criticá-lo, que a gente acha que isso é uma escolha, é uma necessidade. A nossa voz não pode muito, mas gritar a gente bem gritou, sem muita certeza, mas temos certeza que os donos da terra ficariam muito mais felizes se não ouvissem a nossa voz. Então, o tempo todo a gente está nesse embate, querendo construir um imaginário de luta, um imaginário comum e que a gente consiga avançar em várias questões com relação à luta, com relação à organização popular, mas ao mesmo tempo a gente está no corre da sobrevivência, né? Que é correndo atrás de grana, se matando, muitas vezes até vendendo o nosso trabalho para conseguir falar o que a gente quer. Essa é uma dificuldade, assim. Uma dificuldade também é fazer arte num lugar em que a indústria cultural inundou com seus produtos, todas as frestas possíveis de alternativa, assim, né? Então, né, essa enxurrada de produtos que... Isso daí é fazer uma arte que se propõe a criar uma identidade, a trabalhar, como ele falou, a construção de um imaginário diferente do que o senso comum produz diariamente, 24 horas por dia na nossa cabeça. E outra é uma dificuldade técnica, né? Uma dificuldade que toda atividade artística tem, né? Que demanda muito ensaio, muita dedicação. E que a gente não tem isso de bandeja, né? A gente tem que cavar tudo que é técnico, recursos, a gente tem que aprender, cavar, porque é muito difícil. A memória desperta, ela é contraditória, como nós. Mas ela não tem vocação para a âncora. Quer ser antes catapulta, quer ser começo de conversa, não fim. Os laços que são criados, como os laços que nós criamos com o Nativos Terra Rasgada aqui, é um facilitador. E quando tem uma amostra e os caras estão sem grana também, fala, ah, cola lá e vamos fazer isso. A margem, meio que a margem do Estado, a margem das ONGs ou de alguma empresa patrocinando, assim, esses laços de solidariedade, acho que podem ser considerados facilitadores, assim. Gente chique, importante, importante. Olha quem tá ali, atriz dos cinemas. Onde? Angelina Joelhinho. Oh, minha querida, que bom que você vê. Que bom que a senhora vê. Eu vi seus filmes, eu adorei, viu? Olha o Jackie Chan ali do lado dela. Jackie Chan? Não, é o Chuck Norris. É o Chuck Norris. Esse é o Chuck Norris. Chuck Norris depois da gripe, né? Porque o coitado tá mal acabado. É a Trupilona Preta, nós gostaríamos mandar um salve aí. E Revolucionários Brasil, Fogo no Pavio. Na verdade não existe espaço, assim, disponível para o trabalho que a gente vem. A gente vem fazendo. A gente até discute que é uma questão que aconteceu e tá acontecendo já há um tempo na cidade, que os grupos todos estão na rua. É muito difícil a gente encontrar um grupo de teatro em Sorocaba que esteja em um espaço cedido por alguém. Ou emprestado, ou alugado, porque a gente não tem verba, né? Os coletivos estão se virando, os grupos de teatro estão se virando. E agora existem grupos, como é o caso de um grupo que eu tô, que se comunica, consegue algum lugar com a comunidade, ou então faz teatro empresa, vai dar aula para poder pagar o próprio espaço. Porque espaço público, esse diálogo de comunidade, grupos de teatro e poder público ainda é muito complicado. Não existe espaço que a gente possa ir lá e pedir na prefeitura, na secretaria, não existe. Os grupos se articulam sozinhos, independentes e com a ajuda das comunidades que eles estão inseridos. E acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem como coletivo na cidade é estar um pouco além da dificuldade financeira, que é a questão das pessoas olharem para o nosso trabalho e acreditarem no nosso trabalho de verdade. As pessoas ainda acham que a gente é muito novo, que a gente tá brincando de fazer teatro, que a gente tá brincando de fazer dança. Aí a gente leva um projeto para alguma empresa, para alguma coisa assim e as pessoas nem sabem o que é patrocínio. Quem sabe um pouco sobre isso exige lei Rouanet. E a gente fala, putz, a gente não tem Rouanet, a gente tem um projeto, a gente tá desenvolvendo esse projeto, a gente vai fazer com ou sem verba, mas mesmo assim é bastante complicado. E acredito também que as leis de incentivo ainda são muito, muito assim, da região de São Paulo, pouquíssima verba chega aqui, inclusive a gente tá se articulando com os coletivos de teatro e dança daqui. A gente se reúne uma vez a cada mês para discutir como é que a gente faz, para que as pessoas olhem para cá. A cooperativa tá ajudando a gente, a cooperativa paulista de teatro, os coletivos estão se reunindo para que as leis estaduais e federais também olhem para o interior, porque é uma dificuldade. As pessoas acham que a arte de verdade só existe em São Paulo, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. e quando não, né? O interior produz e produz com qualidade. A gente precisa olhar para os lados com mais atenção, com mais sensibilidade, a gente precisa entender que é muito legal ser diferente. E é importante que as escolas pensem em arte, que todos os espaços públicos pensem em arte com sensibilidade, com acessibilidade, que a gente possa entender os processos que os grupos estão vivendo e se apoiando, se ajudando, porque sozinho ninguém consegue nada e do poder público até agora a gente sabe que vai ser difícil mesmo. É junto, é comunidade e artistas somando força e olhando para o ser humano com dignidade. Acho que a lógica do capital tirou a gente do nosso centro, né? A gente não nasceu para comprar, a gente não nasceu para gastar, a gente nasceu para consumir. A gente nasceu para coisas maiores e tá na hora da gente entender isso. Enquanto o público se diverte com os artistas ao ar livre, dentro da série do Rasgada Coletiva é lançada a exposição Raízes. Trabalho com arte aí desde o final de 2005. Morava na zona norte da cidade, num bairro de periferia. Certo dia, na casa de um argentino que ele articulava a cena que era do hip hop, eu acabei vendo já muito jovem e acabei me encontrando nesse lance aí. Hoje, graças ao Rasgada e a equipe que eu trabalho, ideia coletiva, a gente conseguiu juntar aí toda essa ideia, toda essa energia que rolou aí e aconteceu tudo isso daí, cara. É uma base, tipo, a gente tirou a estrutura de um sonho que se tornou realidade e agora a gente tá fazendo isso cada vez, indo mais pra frente. É a segunda vez já que eu participo com o Marco e é uma experiência fantástica porque a imaginação deles vai além do que a gente imagina, né? Começa uma coisa e termina outra e é fantástico. É uma arte, assim, que a gente fica abismada de ver, né? E é o resultado, ó. Quer dar uma voltinha pra vocês verem? E é isso daí, cara. Minha arte significa... Eu acho que tudo que quando você busca na raiz é interessante. E pra esse lance não foi diferente. A gente buscou na raiz, procurou saber. Eu me identifico com o lance de árvore porque nos dias de hoje que a gente vive, eu acho que quando você toca num assunto que é relacionado à natureza, você pensa logo na árvore. Então, eu falei, é uma coisa tudo a ver com a necessidade do mundo. É uma coisa muito diferente, né? E o pessoal fica impressionado. Eu adoro, eu adorei. Eu vou participar muito mais vezes também. Então, eu falei, acho que é isso. A gente vai plantando a nossa ideia pra que conscientize as pessoas a não degradar mais do que já foi degradado, né? Vai fazer sucesso, né? E é isso daí. Essa é a intuição. Expo Raiz, Smart Coreia, Ideia Coletiva. Será que merece uma palminha? Feira! Feira! E você confere também a banda Troiski, da Moldávia. Os caras são fugitivos da KGB e vieram fazendo um som folclórico aí no Estúdio Pondicional. Troiski, Troiski, Troiski! E você confere também no Estúdio Pondicional. E você confere também no Estúdio Pondicional. E você confere também no Estúdio Pondicional. O que é isso? 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 O que é isso?